Secretário, essa fuga dos membros do Comando Vermelho no presídio em Mossoró trouxe a tono um dado muito alarmante, que 33% das penitenciárias brasileiras estão em condições ruins ou péssimas. Como nós resolvemos o problema da falência do sistema carcerário brasileiro? E qual que é a situação aqui no estado de São Paulo, secretário? Eu vou deixar a sugestão pra vocês aqui. Eu sei porque é um tema que todo mundo acha que tá comigo, né? Mas em São Paulo, nós há alguns anos temos uma secretaria própria, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, muito bem administrada, pelo secretário Marcelo Streifinger, que é um grande profissional, coronel da Reserva da Polícia Militar. E como que vocês dialogam? O Serviço de Inteligência nosso se comunica diariamente. Um é interdependente do outro. A gente precisa trocar as informações, quem tá entrando no sistema prisional, aquele que tá saindo, qual que é o grau de periculosidade. Existe uma comunicação junto com o GAECO de acompanhamento às principais lideranças do crime organizado que estão no sistema prisional. Mas eu tenho certeza que o investimento no sistema prisional é mais do que necessário. O que a gente tem que pensar é o seguinte, não é uma questão de ser bonzinho ou não. Será que a sociedade, pra sociedade o que é melhor? Não é melhor o preso trabalhar? Vou até além. Claro que isso demanda alteração legislativa, mas será que não é bom ele trabalhar primeiro pra se autossustentar? Uma parte do salário que ele receber, poder sustentar o convívio dele no sistema prisional. Um segundo ponto, pra ele aprender uma profissão, pra ele ter ali, durante o período que ele está trabalhando, uma poupança pra quando ele sair, e até uma possível colocação no mercado de trabalho, porque deve ser muito difícil. Então eu acho que são essas alterações, essas reformas que precisam ser feitas assim, além de dar a condição digna, enquanto ele está lá cumprindo a pena. Ninguém está aqui achando que nós estamos na Idade Média, vai jogar um indivíduo que cometeu um delito na masmorra e fazer com que ele... Não, não, tem que dar condições dignas, o Estado tem obrigação disso. Agora também tem a condição, a oportunidade de entregar esse indivíduo melhor pra sociedade. Agora o que eu não abro mão é que ele cumpra... Abro mão não, o que eu gostaria de ver acontecendo, foi condenado há 12 anos, cumpra 12 anos. E lá aprenda uma profissão e volte melhor do que entrou.